Hoje pela manhã o governador Tião Viana participou de uma solenidade no Teatro dos Nauas para premiar as equipes de endemias que tiveram melhor desempenho no combate à malária. A secretária de saúde, Sueli Mela, explicou qual foi o critério utilizado. Nós lançamos um edital em agosto com um desafio entre as equipes, nós temos 12 equipes trabalhando e esse desafio era para ver qual era a equipe que conseguia reduzir o maior número de notificações de malária durante dois meses consecutivos. A equipe campeã vai receber 500 reais de bonificação, cada membro dessa equipe, do motorista ao agente de vigilância e ao microscopista. Então essa é uma forma de a gente estar incentivando, estimulando as pessoas a continuarem no combate à malária que tem nos dado muito trabalho, mas graças a Deus estamos sendo vitoriosos. As equipes de endemias de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mancio Lima, lotaram a plateia do teatro para acompanhar as homenagens aos heróis do combate à malária. O governador Tião Viana entregou a certificação às equipes que se destacaram na ação de campo. Em Cruzeiro do Sul, o coordenador da equipe vencedora explicou a importância da motivação de receber um bônus em dinheiro para recompensar o desempenho positivo. O governo veio aqui e lançou esse incentivo, uma forma de incentivo, e a nossa equipe não foi diferente. Apesar da bonificação não trazer muito, mas o nosso prazer é de servir a população. Então foi nesse sentido de que a equipe se reuniu, não foi mérito meu, mas sim de toda a minha equipe, de fazer um trabalho árduo, mas ali de ponta com a população. Busquei parcerias com líderes de comunidade, com casa de farinha, com a diretor de escolas, fazendo palestras, educação e saúde, e foi assim que nós conseguimos estar satisfatórios. Para Isanel da Magalhães, que coordena as equipes de combate às endemias tropicais no Acre, só a força e a união das equipes conseguem diminuir os impactos sociais do contágio da malária. E toda essa condução ela se deu por muitas mãos, mas principalmente pelas mãos dos filhos do Juruá, como são os casos de todos os agentes, dos microscopistas, e da nossa condução frente ao departamento de vigilância. Tivemos ajuda de vários estados, o Pará, o Tocantins, Roraima, vieram todos nos ajudar nos momentos críticos. E o Acre aprendeu, e aprendeu muito bem a integrar as ações de combate à malária e utilizar isso a seu favor. O governador Tião Viana se mostrou entusiasmado com a queda de mais de 14 mil casos de malária na região. Os agentes de saúde, a população rural, sobretudo, colaborou, porque nós alcançamos a maior redução de malária da história do Acre, e uma das mais expressivas, com certeza a mais expressiva redução de um estado amazônico. Temos enorme gratidão a essa população. Você imagina que a Foz do Amazonas, lá na região de Óbidos, registrou 63 casos em fevereiro do ano passado, e em dezembro já estava com 17 mil casos de malária. Nós aqui temos a maior redução da história, graças a esse trabalho desses agentes, de mãos dadas com o governo, que mudam a história da saúde pública dessa região. Agora é uma longa caminhada, uma grande luta pela frente, para que a gente possa tirar a malária do entorno e do sacrifício que causa ainda as populações de trabalhadores rurais no nosso estado. Agora, governador, a gente sabe que ainda há muito que ser feito, a gente está entrando num período de inverno. Quais as providências que o governo está tomando para manter, para que esse nível baixo, esse nível de redução se mantenha? Olha, o esforço é enorme, o diagnóstico rápido, a chegada do tratamento rápido, o uso dos mosquiteiros, que é a melhor experiência que o mundo todo já viveu, e a presença de uma equipe motivada, organizada, com sensibilidade e com segurança do que faz. Então, o governo está avançando na qualificação da equipe, está assegurando os recursos da vigilância e do tratamento rápido e garante o mosquiteiro para a população. Nós estamos agora recebendo mais dezenas de milhares de mosquiteiros, para quem ainda não viveu essa experiência, poder fazer, para a redução ser maior ainda.